O prefeito de triunfo, João Batista, participa da 22ª marcha. O prefeito hoje tem o fórum dos governadores, mas ontem passou o presidente Bolsonaro, passou o ministro Paulo Guedes. Como é que o senhor avalia a marcha até agora? Bom, a marcha é bastante positiva. Nós estamos aqui em busca de dividir de uma forma melhor o bolo de arrecadação da União. Hoje a maior parte do recurso vinculado à União e o município recebe pouco e é quem tem que fazer a maioria dos serviços e prestar serviço à população. A fala do presidente Bolsonaro não convenceu bastante, porque não trouxe ainda o Mais Brasil, menos Brasília que ele prometeu na campanha. Já o ministro Paulo Guedes, que passou ontem à tarde pelo evento, ele trouxe uma fala, digamos assim, mais consistente, de projetos mais consistentes e anunciou medidas de fato que podem contemplar os municípios. Por isso a marcha é positiva, tanto do ponto de vista da nossa luta, como dos resultados que a gente está obtendo aqui, como por exemplo as pautas municipalistas. Ontem nós votamos no Senado uma importante emenda, que é o dinheiro direto para o município, no caso das emendas dos deputados e senadores. E hoje nós temos outras pautas que estamos discutindo também no Congresso Nacional. Então a marcha é bastante positiva. E nós vamos avançar, porque o cidadão mora no município. E é no município que precisam estar a maioria dos recursos para prestar bons serviços à população.